Vamos ver nossa famosa apresentadora, Adriane Galisteu, desfilando com o seu charme. O vestido é Tufi Dueck para fórum. A sandália é Manolo Blanick. A touca em tricô e aplicada em cristais é triton. As pulseiras e o colar é Vera Ruda. Pode mostrar, esse colar é Vera, mas esse aqui eu quero uma atenção especial. Eu não sei se dá para mostrar, que tem a foto da minha mãe aqui, que eu ganhei de uma fã, que se chama Graziella, que esteve no programa já duas vezes, ela me entregou ontem esse presente. Eu amei, Graziella, está aqui, estou usando, adorei. Agora, curioso, Tid, dicas de moda, vamos lá. Esta touca, esta touca com um vestido mais elegante, é possível. A proposta do Tufi é usar este tipo de touca no inverno com coisas mais elegantes. É possível, sim. Porque a gente fala para a touca, lembra logo de esporte, tênis, enfim, não. Posso usar essa touca com vestido longo, por exemplo? Pode, perfeitamente. Até dá um truque no cabelo também, fica bacana. Olha, meninas, que boa dica. Então, se aquele dia que não deu vontade de fazer a raiz, não deu vontade de lavar o cabelo, quem é loira sabe o que eu estou dizendo, mete um touca, vai que você está ótima. Se recordar um pouquinho.